É um carro que é muito diferente, muito diferente, em qualquer lugar, independente de que o carro esteja com a Ferrari 458, para que seja um carro, nos últimos anos atrás da Ferrari, o carro chegar no i8 ele ainda é um carro que se destaca muito, é um carro que quando você está passando, o pessoal vai olhar, o pessoal para, o pessoal pergunta, porque é um carro que desperta atenção, desperta algo mais nas pessoas. Todo mundo quer entender o que que o i8 é daquele jeito, o que que leva, alguém é aquele i8. O BMW 8 foi lançado inicialmente em meados de 2011, da BMW como um carro conceito, inicialmente não existia nenhum nome de i8. Esse era chamado de Project Vision, e foi apresentado em seu automóvel e causou um grande impacto. Ele foi inspirado no modelo M1, que é um clássico da marca, fez sucesso, tinha categoria de competição própria, é um clássico do design também. E assim que eles reviveram o M1, através do conceito Vision Efficient Dynamics, logo depois eles criaram o BMW. Principalmente o conceito tinha as portas de vidro, onde você via dentro do carro, eles acharam que isso não era tão bom para o uso na rua, poderia ser perigoso, alguma coisa assim. Não tinham retrovisores, eram câmeras, eles acabaram adequando o carro um pouco, mas é um carro um pouco mais normal com relação a essas coisas, é um carro com uso normal. A principal missão do BMW 8 é ser o esportivo do futuro, só que no presente. Ele é um carro que une toda a esportividade, desempenho da divisão M, mas com toda a questão da sustentabilidade. O carro tem um motor 3 cilindros, que é derivado do Mini Cooper, só que a BMW pegou esse motor, preparou ele, deixou ele com 231 cavalos e mais de 32 kg de torque. Ou seja, só por aí, só por motor, a combustão do carro, já é uma coisa revolucionária. É muito difícil ver um motor com tão baixa em drag, uma potência tão grande, um carro de produção normal. Você tem um carro que pesa 1490 kg, que para um super esportivo já é um peso muito bom, um carro de 1,5 tonelada. E você tem toda a estrela do conjunto, que é o conjunto propulsor. Você pode colocar um motor elétrico, que gera mais 131 cavalos e 25,5 kg de torta, unindo os dois motores, o carro tem mais de 360 cavalos e mais de 58 kg de torque. O que é um zero a ser bem baixo, é abaixo de 4,5 segundos, então a puxada saindo do zero é muito boa. Ele é muito leve, e aí ele vai ser leve quando você tem uma construção toda do monocoque em fibra de carbono, e juntar o chassi de alumínio. Então assim, o uso de extensivo de fibra de carbono permite que o carro seja muito mais refinado mecanicamente, e tem um desempenho que você espera no esportivo da BMW. Ele é um carro de proporções não muito grandes, até é um carro bem largo, mas é um carro muito comprido. Ele tem rodas de aro 20, só que os pneus dele, por ser um carro híbrido, e um carro que tem que focar um pouco em consumo, não são pneus muito largos realmente. Ele tem pneus 215 de largos na frente e 2,45 atrás. Ele consegue um econômico de combustível maior, porque tem menos atrito com o asfalto, mas ao mesmo tempo ele não atrapalha a dirigibilidade de forma alguma, porque como é um carro bastante leve, ele não precisa tanto dessa aderência a mais de um pneu. Quando você está dentro do carro, você tem um acabamento primoroso, acho que é um dos melhores acabamentos que a BMW já fez. Então o carro te deixa tão confortável no esportivo, enquanto você ficaria num BMW de luxo, num BMW Série 7, por exemplo. Então essa experiência interna dele é algo que é surreal. Ele faz o corte no meio da lanterna traseira do carro, e aquele corte ali ajuda muito o carro a ter um peso maior na traseira, porque como ele tem um motor elétrico na frente e as baterias no centro, apesar do motor da combustão ser traseiro, ele é mais central do que traseiro, então eles precisavam fazer alguma coisa para poder gerar mais peso ou mais grip na traseira. Uma das saídas dele foram essas, além de fazer um carro com um design diferenciado, que tinha que ser um carro diferente. Quando você está olhando o volante, é um volante diferente do que a gente está habituado na BMW, é um painel completamente diferente. Mas esse painel, ele traz uma interatividade que é a única nesse modelo. Principalmente quando você quer acelerar mais um pouco, você joga a lavanda frente e câmbio para a esquerda, e o painel fica todo vermelho, é quando o carro entra no módulo mais diabólico dele. Então vai ser a hora que você vai poder pisar, o carro vai responder, vai fazer o 0 a 100, 4,4 segundos, e mesmo assim vai gastar pouquíssimo combustível. Se o carro ser um carro híbrido T, com um motor elétrico ali o tempo todo funcionando, ele tem uma resposta de pedal muito boa. Na cidade, independente do modo que você esteja usando os dois motores no tempo, ou só o elétrico, o pedal é bem sensível, só que é um sensível que não te atrapalha também, porque quando você está só no elétrico, ele é um carro que é bem progressivo, não é um carro que vai te dar um tranco de uma vez. Agora, quando você está no modo esporte, realmente o carro fica um pouco mais sensível para você usar o tempo todo. Quando você está acelerando o carro bem fundo e você vai trocar a marcha, em qualquer carro com motor de combustão, a gente vai sentir aquele gapzinho, vai faltar potência. No i8 você não tem isso. No i8 quando você acelera, você passa a marcha, o motor, a combustão, ele vai dar o gap, mas o motor elétrico vai segurar. Então você tem constantemente aquela aceleração. Em termos de pilotagem, é algo sensacional. O BMW acabou criando um ícone com o BMW. Além de ser um carro com visual totalmente diferente, é um carro que tem uma motorização, um powertrain, muito sofisticado para o ano dele. Ele é muito mais do que um carro esportivo ou do que um carro sustentável. Ele é a junção dessas coisas através de uma engenharia extremamente elaborada, que eleva ele a um outro nível. Ele é um conceito de carro, ele é um conceito de vida também. Quem compra um BMW 8, o dono do BMW 8, ele quer muito mais do que um carro. Ele é uma pessoa que tem uma visão de futuro. Ele é uma pessoa que não se contenta simplesmente com o que existe. Ele quer estar sempre à frente do tempo. É uma pessoa totalmente avant-garde. Ela é sempre à frente do seu tempo, ela sempre busca o melhor, ela sempre busca a excelência. E é exatamente isso que esse carro entrega. A excelência da engenharia, da esportividade e da sustentabilidade.